O socorro chegou rápido e a vítima, identificada como Walter de Souza Tingo, de 56 anos, já estava ficando inconsciente. Depois de 10 minutos de trabalhos, o homem foi imobilizado. O estado dele é considerado gravíssimo. Ele está politraumatizado com fratura de tórax, fraturou todos os arcos costais, fratura também no braço do lado direito. No local nós fizemos a parte de imobilização e controle da hemorragia, enquanto o médico do SAMU fez a parte de remoção e agora a parte de transporte. Tudo aconteceu por volta das 8 horas da manhã. A suspeita é que o homem possa ser morador de rua e estava dormindo neste terreno baldio. O operador de máquina estava trabalhando no terreno, fazendo a remoção de mato e lixo e não percebeu que o homem estava ali, no meio da sujeira. Com certeza ele estava debaixo daquela tranqueirada ali, né? Eu vim empurrando o material lá pra cá, quando eu voltei, vi ele aí, gritando. Walter foi levado em uma ambulância do SAMU. O que mais espantou é que a pá carregadeira faz muito barulho. E mesmo assim, a vítima não percebeu. Foi a pá que atingiu o corpo do homem. Uma situação inusitada. O morador de rua estava vivendo aqui em condições totalmente inadequadas, né? É, numa região aqui inóspita, a convivência do ser humano. E foi surpreendido aí pela máquina do cidadão que estava trabalhando aqui, passou por cima dele.